Eu venho notando que o meu estômago é alto, mas eu não entendo o porquê. E é sobre isso que eu vou falar hoje, para você entender definitivamente a causa e por que forma-se o estômago alto. Entender de uma vez a alteração, o que fazer para melhorar, para você se sentir melhor com o seu corpo e com a sua autoestima. Certinho? Vamos lá! Dá volta! Olá pessoal, sou o Dr. João Luiz, cirurgião plástica. E tudo o que você quer saber sobre cirurgia plástica, você encontra aqui no nosso canal. Nossos vídeos além de serem divertidos, descontraídos, trazem novidades, dicas, tudo sobre cirurgia plástica. E qual a vontade de ensinar o nosso canal? Simplesmente, além de ser de graça, você fica muito mais informado e preparado para uma boa cirurgia. Tudo feito com muito carinho, por mim, pelo Fábio, por colaboradores da equipe, por assistentes e por você aí no seu celular e computador. assistindo e compartilhando. Hoje o assunto está em alta, pessoal, assim como o estômago, né? Eu faço as piadinhas e o Fábio não gosta. Você já deve ter visto, né? Alguém reclamando que tem o estômago alto, né? Ou mesmo assim, você é essa pessoa que possui essa proeminência maior na região superior do abdominal. E gostaria de entender por que isso acontece. Como se forma e, principalmente, contra-ataques, bem-vindo. Primeiramente, vou explicar como se forma, tá? 1, pessoal, seria o excesso de gordura. Essa é a causa mais comum. A gordura localizada no abdômen pode estar localizada no subcutâneo, que é embaixo da pele, ou dentro do abdômen. Então, pessoal, se a gordura está localizada no região abaixo da pele, a gente até consegue lipar e diminuir esse volume. No entanto, pessoal, né? Como ficaria o tratamento de uma gordura que está localizada dentro do abdômen? Primeiramente, seria a perda de peso, né? Caso a gordura for intraabdominal. Mas, peraí, doutor, o senhor não pode lipar essa gordura que está dentro do abdômen? Pessoal, infelizmente, não. Aliás, nem devemos, né? Pois a gordura fica ao redor dos órgãos e a cânula não deve nem chegar perto. A gordura intraabdominal é perdida apenas com dieta, exercício, ajuste das comorbidades, como o diadese. Porém, se a gordura for localizada na região abaixo da pele, como eu já comentei, no sânio, é aquela que a gente pega no pinch, sabe? Na preguinha. Optamos pelo uso da hipospiração. Entendeu? Vamos a mais uma causa do estômago alto. Segundo, flacidez da musculatura abdominal. É um músculo fácil. Como assim, doutor? É fácil entender. Se eu possuo uma musculatura frágil nessa região, pouco trabalhada, fininha, a pressão do meu abdômen causada pelas vísceras ganha desse meu músculo e acaba abaulando. Então, é uma briga em que as minhas vísceras ganham. Então, ela empurra, no caso, a parede e fica esse formato abaulado. Porque meu músculo não é forte. É óbvio que eu preciso treinar o abdômen para ele ser mais forte e manter as vísceras lá dentro. Caso contrário, meu abdômen abaula. Se a flacidez for maior na região superior, forma, voilá, do estômago alto. Entendi, doutor. Entendi. Então, nesse caso, como é que eu vou tratar essa flacidez, né? Dessa região superior. Temos aí que tomar, tornar, na verdade, a musculatura mais forte. O que é que eu torno? Dica de hoje. Primeiramente, vai acessar o canal. Vai assistir um vídeo que eu tenho publicado aí anteriormente que vai falar sobre a diástase. Lá eu faço alguns exercícios. Eu até utilizei a Rosinha, né? Nossa, nosso pato, para ajudar a fortalecer a musculatura do abdômen. São exercícios de pé, dentes. Outros exercícios, pilates, exercícios de academia, fisioterapia focada na região, podem ajudar muito. Doutor, eu ouvi dizer da aplicatura do músculo reto abdominal, principalmente nessa região. Como nós fazemos, né? Geralmente, quando descola-se a pele do abdômen e damos aqueles pontinhos amarrando, fechando o músculo. No caso do estômago alto, se eu fizer isso, eu posso ajudar a resolver o problema quando a pessoa tem uma diástase longa. Então, pessoal, é isso. A aplicatura pode ajudar a corrigir o estômago alto, fechar o músculo, para quem realmente tem que possuir uma diástase. No entanto, não é a solução para quem possui uma flacidez importante da musculatura global do abdômen. Por isso, pessoal, mesmo fazendo a aplicatura, não vamos escapar de fortalecer o músculo para obter o abdômen mais bonito. Certo, pessoal? Então, assim, não vamos escapar da academia. O músculo precisa ser mantido forte. Pessoal, todo esse papo me deixou com o estômago vazio. Então, é isso. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Mande nos comentários. Publique esses vídeos no seu grupo de amigos e amigas que têm interesse em saber o que é o estômago alto, tá? E vai entender um pouquinho melhor. Qualquer dúvida, manda um comentário que vai ser um prazer imenso dele. E eu vejo vocês na próxima live. Vai ser logo, logo, se quiser. Eu prometi que a cada 100 seguidores no canal, live e publicado. Certo, Fábio? Tudo ok. Tudo ok. É nóis, ó. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.